Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Trouxe aqui pra vocês looks do meu final de semana Já trouxe aqui pra vocês looks durante uma semana e vocês gostaram bastante Então eu tive a ideia de fazer looks durante todo o meu final de semana Pra mostrar pra vocês aí todas as coisas que eu costumo usar Looks também de inspiração, então eu pretendo fazer várias coisas bem legais esse final de semana Mas se eu não fizer, eu mostro assim mesmo para vocês Pijama, roupa de academia ou o que for que eu usar Hoje é sexta-feira à noite Sim, sexta-feira à noite no meu calendário já é considerado final de semana Porque eu já como besteira, eu já saio da dieta, eu já saio Então sexta-feira à noite, sextou Hoje eu tô saindo com o meu namorado e com os amigos pra ir num restaurante Depois a gente vai pra um barzinho Então eu escolhi um look que pode ser assim, versátil, sabe? Que você pode ir pros dois lugares que não vai ficar nem muito arrumado em um lugar Nem pouco arrumado em outro O look de hoje é uma saia jeans curtinha E pra combinar, eu escolhi uma blusa preta, preto e jeans assim É certeza que vai dar certo E como eu não sei se vai estar frio de noite, tipo de madrugada Eu vou levar uma jaqueta de couro porque também é certeza que vai combinar e que vai ficar lindo E pra fechar o look, claro, tênis branco, gente Depois que conheci o tênis branco, deu assim, match perfeito E eu não quero mais saber de sair de salto para barzinho Lugares que eu vou ficar em pé e que meu pé vai reclamar, com certeza Hoje é sábado e eu escolhi um look super prático, super fácil pra fazer as coisas que eu preciso fazer hoje Todos os sábados é aquele dia de resolver as coisas que você não resolveu a semana inteira porque não deu Eu fui pra um curso já, voltei, deu só um tapa na make E agora eu tô indo fazer essas coisas, resolver e também vou cortar o cabelo Então eu escolhi uma calça preta de cintura alta, que é clássico meu aqui Quem me conhece daqui sabe Uma t-shirt preta também, mas eu impossível esse look, super confortável, gente E também tô levando uma blusa jeans porque o tempo do Rio tá meio louco Então uma hora eu sinto calor, uma hora eu sinto frio, no ar tá frio, depois tá calor e tá essa confusão E é isso, e uma bolsa preta pra completar E esse é meu look da manhã de hoje Look de hoje, sábado à noite Confesso que é o look da preguiça Tô com um pouquinho de cólica, tô cansada porque mal dormi desde ontem Enfim, mas eu vou sair pra jantar com o meu namorado agora Escolhi um look bem confortável, gente Eu tinha pensado até em colocar uma bota e tal Mas não vai rolar porque eu estou com muita cólica Então eu escolhi pela mesma calça preta que eu usei hoje mais cedo Porque isso tá limpinho ainda, tá? E uma blusa verde militar, essa blusa que eu amo E eu amo ter essas peças assim que eu amo dentro do armário Porque aí você só pega, veste E aí a dica também, como eu não tô afim de usar salto Vou sair pra jantar com ele pra um restaurante legal e tal Eu coloquei uma blusinha de botão Que isso ajuda a dar um up assim no look, sabe? Você fica um pouquinho mais arrumada Porque blusa de botão sempre dá um ar, né? Eu sou arrumada, mais fina E aí pode até complementar o look com um lencinho no pescoço bem pequenininho Eu amo com blusa assim de botão ficar bem bonito E aí sempre dá um ar um pouquinho mais arrumado Um pouquinho mais estiloso Você não precisa estar de salto pra estar super bonita E se divertir sábado à noite Quando você não está afim de usar salto Ou se você não gosta de salto Domingo, último dia de looks daqui durante o meu final de semana E hoje eu escolhi um look super bipolar do look de ontem Eu falei que a outra não estava afim de coisas desconfortáveis E também que não estava afim de salto Hoje eu coloquei uma blusa ombro a ombro Que vamos combinar não é tão confortável assim Mas é super bonita Ela tem uma transparência assim Que eu acho que fica lindo E eu sou bem suspeita porque ela é uma das minhas blusas favoritas E de salto eu vou colocar um espadrille Que tem um tempão que eu não uso São esses sapatos assim bem caros de verão E hoje está um super sol aqui no Rio E eu vou sair pra almoçar com a minha família Então eu acho que combina bastante E estou afim de usar Esse vídeo poderia ser looks para sair final de semana para comer Ou looks para comer, não é mesmo? Que é só que eu faço final de semana Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram da ideia Se vocês gostarem Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu posso fazer mais vezes E enfim Deixa o seu like aí pra mim Que eu vou saber que você gostou Não esquece de se inscrever aqui no canal Tem muita gente que me assiste aí Mas não é inscrito Então se inscreve pra sempre acompanhar E a gente se vê no próximo vídeo Até lá